Os 7 dias estão chegando! Júnior Silveira é um mensageiro da brilhagem aqui com vocês mais uma vez e o título desse vídeo é Por que eu não consigo aprender inglês? Ah, Tietchan, eu já vi esse título, muito bem, que bom! São três coisas que na minha opinião fazem você não aprender inglês. Sabe qual que é a primeira? Eu vou te falar aqui. A primeira é prioridade. É isso mesmo, prioridade. Muitas pessoas não têm como aprender inglês prioridade. Tietchan, como é que você está falando isso? Eu quero aprender inglês, eu preciso aprender inglês, como é que você está falando isso? É verdade, é verdade. Esse vídeo eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, tá? Pode falar à vontade aí, eu vou falar aqui o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir, beleza? Isso aqui é para te ajudar, para fazer você crescer, porque uma vez eu ouvi isso aqui, que eu vou falar para vocês agora, foi um tapa na minha cara e isso me fez melhorar, tá bom? E isso vai acontecer com você também. Prioridade. Muitas pessoas, ao invés de fazerem o que tem que fazer, vão fazer outras coisas. Então, por exemplo, sei lá, quarta-feira, ah, é dia de futebol na televisão, domingo à tarde é dia de futebol na televisão, churrasquinho, cerveja, isso não vai te levar a lugar nenhum. Por que você não pega esse tempo, essas duas horas e estuda? Assiste ali um seriado, um filme, uma música? Assiste uma aula do curso online, se você é meu aluno ou de qualquer outro curso aí, enfim. Passa um tempo produtivo agregando conhecimento para você. É, porque o futebol é prioridade, né? A novela é prioridade, mas o inglês não é prioridade. Ou então, eu vou dormir cinco minutinhos a mais. Ah, eu não quero levantar 30 minutos mais cedo porque, ah, eu preciso dormir. Tudo bem, você precisa dormir. Então, por que você não foi dormir mais cedo? Não se programou para levantar mais cedo no dia seguinte para você estudar 20 minutinhos. Nos primeiros 20 minutos do seu dia, você não se dedicou aos estudos. Por que você não faz isso? Por que é que na hora do almoço você fica jogando ali Candy Crush ou a fazendinha lá no celular, ao invés de estar ouvindo um podcast em inglês, fazendo um exercício, fazendo uma aula de inglês? Por que é que você não saiu do grupo, da família aí do WhatsApp, dos amigos, vocês trocam foto aí que não tem nada a ver com nada? Por que você não saiu desses grupos para entrar em grupos de WhatsApp, onde as pessoas treinam o inglês ou grupos aí, bate-papo na internet? Existe ainda bate-papo? Na minha época eu tinha, né? Oi, quer tecer? Enfim, por que você não entra em sites, em fóruns de inglês para você melhorar o seu conhecimento? E é por muitas pessoas não darem prioridade aos estudos, é que surge o lance de que falta tempo para estudar inglês. Na verdade, você tem, né? Mesmo que seja aí 30 minutos por dia, todo mundo tem esse tempinho para ganhar conhecimento, né? Também surge o lance de grana, de dinheiro. Não tenho grana para estudar. Na minha época não tinha internet com esses vídeos, né? Que ensinam as pessoas a falar inglês, com essas dicas. Não tinham tantos professores bacanas aí, disponíveis com dicas gratuitas na rede. Não tinham tantos cursos baratos, né? Na internet, porque escola de inglês é um monte, um rio de dinheiro, né? Não estou falando da efetividade aqui ou não, estou falando que é mais caro. Isso é um fato, é mais caro. Então, é muito mais difícil, é muito mais sofrido na minha época. Hoje nós temos tudo isso. Então, qualquer desculpa. Então, essa é a primeira razão pela qual você não aprende inglês. E eu também não aprendi, né? Porque eu também não estava nem para nada. Eu só fui levar um puxão de orelha do professor da minha mãe depois, que eu estava lá no segundo módulo. Aí eu tomei vergonha na cara e comecei a aprender. E hoje, graças a Deus, falo inglês e estou proporcionando aí o inglês para mais pessoas. Segunda coisa que eu acredito que faz você não falar inglês é medo e vergonha. Você tem medo de falar inglês, você tem vergonha de se expor, você tem vergonha, né? Então, ó, vamos fazer o seguinte? Vamos perder essa vergonha. Perde essa vergonha. Sabe por quê? Porque você, pelo menos, está tentando falar inglês. Você está tentando ouvir, está tentando escrever, você está fazendo alguma coisa para melhorar. E quando você está saindo da sua zona de conforto para crescer, você vai sentir a dor do crescimento. Você vai sentir a dor de ser esculachado, de ter o seu inglês julgado. As pessoas vão te olhar torto, né? Então você vai sofrer com isso, porque você está saindo do lugar. Você está crescendo, você está avançando. E coitadinhos daqueles que rendem você. Porque eles queriam ter a coragem que você tem. Eles queriam fazer o que você está fazendo para melhorar. Só que eles colocam o rabo entre as pernas, não fazem nada para melhorar e ainda ficam criticando quem está fazendo. Então pense nisso na próxima vez que você tiver vergonha de fazer qualquer coisa e ler, escrever, ouvir, falar em inglês. Pense nisso. Você é o corajoso, você é a corajosa. Você está tentando. Quem não está tentando, deixa aqueles losers para lá. Pronto, falei. Ah, e mais uma coisa. A gente sempre fala assim, que eu estou conversando com o americano, ele vai achar ruim porque eu estou falando algumas coisas erradas. Meu, você tem que se colocar numa situação de que você é mais poderoso, você é mais poderosa. Porque afinal de contas, você está falando a língua do cara. Por que ele não fala português com você? Por que só você tem que falar inglês com ele? Você já está se esforçando tanto para que a conversa flua, para que você seja compreendido e que você compreenda. Então fique em uma posição mais, sabe, para cima, ser uma confiante. Se você está aqui no meu país, você devia falar português. Mas eu estou aqui no meu país, me esforçando para falar a sua língua para que eu te ajude, não é? Então você para de julgar meu inglês, fica quieto, cala a boca. E se não está gostando, fala português comigo. Pronto, falei de novo. A gente se põe muito para baixo, né, meu? Não pode ser assim, não pode. A terceira coisa que eu acredito que faz com que você não aprenda inglês é a seguinte. Disciplina nos estudos. Disciplina. Porque vai mais ou menos de encontro ao primeiro tópico, né, que eu lancei aqui. Você tem que achar um horário no seu dia para que você se dedique só ao inglês. Mesmo que seja aí, sei lá, dois, três horários diferentes espalhados no seu dia. Mas você tem que encontrá-los. Você tem que encontrá-los. E fazê-los ali sagrados, sabe? 20 minutos por dia, 10 minutos à tarde e mais, sei lá, 10 minutos, 5 minutos à noite antes de dormir. Tem que fazer aquilo. É como comer, tomar banho, como escovar os dentes. Tem que ser sagrado. Você tem que fazer aquilo. E uma fórmula para você ter disciplina para estudar não existe. É você que tem que fazer, sabe? Por mais que você procure na internet como fazer isso, como ter disciplina, como ter motivação, no final das contas, é você com você mesmo. Você é quem vai se ajudar. Mesmo que eu dê dicas aqui, psicologia, não sei o que, quem vai colocar em prática é você. Então você tem que achar sua motivação e tem que se autodisciplinar para melhorar o seu conhecimento, ganhar mais conhecimento e, consequentemente, ter mais sucesso nos seus estudos, na sua carreira, na sua vida pessoal, profissional. Porque o inglês abre portas. Sim, parece bobeira o que eu estou falando, né? Mas quando você tem esse conhecimento, não somente a sua vida profissional, mas a sua vida pessoal muda completamente. Vai na minha que você brilha. Os 7 dias estão chegando. Tentei passar aqui algumas dicas, né? Eu não sou um cara muito técnico, como vocês podem perceber. Eu tento falar aí o português que todo mundo consegue entender, sem dar muitas enfiuradas, sem enfeitar muitas palavras, sabe? Eu quero ser o mais direto, prático possível. Eu espero ter conseguido passar essa mensagem para você, sem que você se ofendesse, sem que você me achasse um bobão, sabe? Um babaca. Eu espero que tenha encarado isso como um conselho e que você faça uma reflexão de como estão indo aí os seus estudos, ok? Eu só quero o seu bem. E você sabe que amigo não é aquele que te apoia sempre em todas as suas decisões, ou aquele que sempre vai falar aquilo que você quer ouvir. O amigo de verdade é aquele que sempre questiona as suas decisões, as suas opiniões, para que você melhore, faça a sua autocrítica. E também o melhor amigo é aquele que fala coisas que você não quer ouvir, que é para o seu bem. É verdade. Like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se neste canal dando uma dedada no belzinho, está no Instagram, double tap, double tap, coraçãozinho na tela, marca um amigo aqui embaixo para conhecer o meu trabalho, está no Facebook, dá um joinha aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, para pessoas que você acha que gostariam de ouvir esta mensagem, ok? That's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês, lembrem-se, see you around, see you around, I will always see you around. Bye. Tchau. Tchau.